Metropolitana da capital no transporte coletivo pelos ônibus. Quem é passageiro poderá analisar a importância e a qualidade dos serviços ofertados. A AGEPAR, que é a agência reguladora de serviços públicos delegados do Paraná, está disponibilizando uma ferramenta online para que todos possam ajudar num diagnóstico do transporte coletivo metropolitano. A estimativa é que mais de 350 mil passageiros utilizem por dia os cerca de 800 veículos que fazem os trajetos na região. Para participar desta consulta, você precisa acessar o site da AGEPAR. Ele está aparecendo em destaque aqui na Tarja. Entre os 15 itens que vão ser avaliados estão rapidez e agilidade no deslocamento, se há essa rapidez e se há agilidade, inclusive, também a segurança dentro dos ônibus e dos terminais, além da conservação e da higiene da frota. E agora vamos falar um pouquinho das estradas, porque a empresa que vai operar o lote 1 do novo pedágio aqui no Paraná não conseguiu...